Não, tente me enganar, veja em seu olhar que já não existe. Aquele mesmo amor, que nunca esperou acabar tão triste. Não, tente me dizer palavras que eu já não acredito. Eu posso compreender o que restou de um amor que foi tão bonito. Eu fiz daquele amor o meu sonho maior, minha razão de tudo. Foi pouco o que restou, de tanto que existiu. Recordações e nada mais, o que restou. Não, não vá me dizer. Não, não vá me dizer palavras que venham me fazer chorar depois. Eu sei que vou viver por muito tempo ainda das lembranças de nós dois. Não, não vá me dizer palavras que venham me fazer chorar depois. Eu fiz daquele amor o meu sonho maior, minha razão de tudo. Foi pouco o que restou, de tanto que existiu. Recordações e nada mais, o que restou. Recordações e nada mais. E nada mais. E nada mais. Recordações e nada mais. Recordações e nada mais. Recordações e nada mais. Históricas e nada mais.